Há uma expressão que diz, recuar não é perder, é tomar nova posição. Através dessa expressão, me fez eu chegar até longe. Porque eu quando fui analisar aquilo que os nossos estados, estou a referir estados africanos, o que estamos a sentir nós como cidadãos africanos, eu em particular, não sei também os outros se estão a sentir essas histórias, isso que está acontecendo, acho que todo mundo está a ver, podemos ignorar, mas são coisas reais, são coisas visíveis, não são coisas invisíveis. Muito bem, eu estava a dizer que através da expressão que diz, recuar não é perder, é tomar nova posição, eu através dessa expressão, me levou até chegar a um certo ponto, onde eu fui analisar acerca do colono e pós-colonio. Neste caso, no momento em que os nossos estados estavam colonizados pelos colonos europeus, foram investigados pelos colonos africanos. Há um certo momento em que chegou, onde os povos africanos se ajudaram, onde os povos de cada estado se ajudaram para combater o colono. E neste caso, tivemos o que nós tivemos, aquilo que nós sempre celebramos, independência, independência, independência. Até outros disseram que alcançaram a independência total, não sabia, outros já alcançaram a independência total, alcançaram a independência, todos os estados disseram que alcançaram a independência. Mas antes de tudo, eu fui analisar, será que não vai alcançar a independência porque temos a capacidade de combater contra os europeus, aliás, europeus, ou é porque eles recuaram para tomar a nova posição. Antes deles estarem aqui em África, a primeira coisa é tiveram um encontro. Nós estudamos, já que o encontro foi em Berlim, onde estudaram a divisão da África, dividiram a África. No momento em que fizeram a divisão da África, ninguém estava. Apenas ela, era somente eles lá. Nós africanos não estávamos lá para saber da situação, para saber daquilo que a gente debateram até chegar a esse ponto de vida no nosso continente. Nós estávamos. Então, vieram, combateram, aliás, vieram, colonizaram, e nós, num certo momento, chegou onde o povo abriu visão. E decidimos combater contra o colono. Neste caso, os colonos viram, né? Agora, esse caminho de usar a força não vai nos levar a mais. Não. Se essa expressão se diz recuar, não vai perder, é tomar nova posição. Neste caso, vamos continuar a dizer que alcançamos a independência, tivemos a vitória, ou vamos dizer que eles recuaram para tomar a nova posição. A qual o objetivo foi nos colonizar. Podemos usar várias estratégias, vários caminhos, mas o que se pretende era colonizar a África. Então, a colônia que nós tivemos antigamente, porque havia, outros colonizavam diretamente, outros indiretamente, não é isso? Então, neste caso, quais são os caminhos que eles traçaram depois dessa derrota que nós estamos a dizer que nós alcançamos a independência, derrotamos os europeus, combatemos os europeus e vencemos os europeus. Então, a questão que eu coloco aqui neste caso, vamos continuar a dizer assim, com essa expressão que diz, recuar não é perder, é tomar nova posição. Ok, vamos supor que eles recuaram para tomar uma nova posição. Qual é a posição que eles tomaram? Porque se nós combatemos usando a força, e nós alcançamos a independência, por que que nós recuamos também um pouco atrás? Para tomar uma nova posição. Porque esses recuaram para tomar uma outra posição. Qual é a posição que eles tomaram? Significa que há um tempo que nós vamos levar, ao qual esse tempo servirá somente para pesquisar, encontrar o caminho ou a posição que eles agora estão. para dizer que abandonaram a ideia de colonizar a África, eu não admito. Colonizar a África, continuar a colonizar, mas de que maneira? Agora estão nos colonizados de que maneira? É assim como nossos povos africanos deviam fazer, recuar de um pouco. Eles recuaram a usar forças, nós deveríamos também recuar, para que possamos tomar outra posição, em que essa posição, possa travar o objetivo deles, para que o objetivo deles, podes estar assim, neste momento, a ser concretizado. Porque tomaram uma outra posição, em que nós ainda não sabemos qual é a posição que eles tomaram. Eu, na minha opinião, não estou a dizer que deve haver mais guerra contra os europeus. Não. Não. Eu sempre hoje defendo a paz. Defendo a paz. Mas a guerra que nós vamos mover, é guerra contra as ideias. Contra as ideias. Na mesa do diálogo, temos que ter pessoas que pensam um pouco rápido. Que vão travar as ideias que podem resultar em colônia. Por exemplo, quando nós estamos a observar o que está acontecendo com a China, neste momento, a China está a ver nos colonizar, mas a colônia da China é um pouco diferente da colônia dos europeus. mas o que eu vejo, as pessoas, não sei se já viram, o que eu vejo, não tem nenhuma diferença entre a colônia, a colônia de chinês, e a colônia europeia. Mas o problema é que os chineses estão a usar, estão só a correr, enquanto aqui os europeus não estão a correr, estão em trato pouco. Estão nos colonizados, mas de uma forma, de uma forma lenta, assim, não rápida. Mas os chineses estão a virar massa a correr. Estão a virar a correr. A mesma estratégia que os chineses têm, é a mesma estratégia que os europeus têm. Mas a estratégia dos europeus, é um pouco lenta, não é rápida. Eles não querem ser vistos, querem ser vistos como sendo, já, já, já deixaram dessa ideia de colonizar os outros. Mas eles ainda continuam com aquele objetivo. É como os Estados Unidos, são grandes colônias, e colonizaram muitos países, mas colonizaram de uma forma, interente, a que não se percebe. E eles vão continuar assim, a fazer essa maneira.